O décimo encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste, COSUD, defendeu mudanças legislativas que promovam mais meios de ação para a promoção da segurança pública. Na discussão, o governador Carlos Massa Ratinho Jr. defendeu o endurecimento das leis penais. Agora vamos aproveitar o COSUD do Rio Grande do Sul para fazer o estatuto desse nosso consórcio justamente para que ele possa ter regras muito claras da gestão, do que pode ser feito através dos estados em todas as áreas de troca de experiência e também de convênios, compras, enfim, aquilo que o consórcio nos permite dentro da lei. E acima de tudo, eu acredito que é a possibilidade de nós fortalecermos a região sul e sudeste, que é uma região importante para o país, colabora muito com o crescimento bíblico, com o desenvolvimento econômico e social, e passa também a ser uma oportunidade de trocarmos experiência e até mesmo ajudar o Brasil a pensar algumas soluções que não atendem apenas o sul e sudeste, mas atendem todas as outras regiões, como é a questão, uma pauta levantada pelo governador Eduardo Leite para esse consúdio sobre a questão da segurança pública. Nós estamos vendo aí um esforço grande das forças de segurança dos estados, mas muitas vezes a lei que nós temos hoje não ajudando quem está na rua a cumprir a sua missão, que acaba enxugando o gelo. Então, é necessário repensar isso, por isso que toda essa equipe técnica que nós estamos aqui hoje, secretários de segurança pública, secretários de justiça, participando para que a gente possa apresentar uma proposta, se levado isso no Congresso e automaticamente, de alguma maneira, colaborar com o país. Então, acho que o sul tem que se consolidar nessa forma de ser um consórcio de soluções, de pensamento e de estratégia de desenvolvimento, não só para as nossas regiões, mas também para o país. O tema da segurança pública, é importante dizer que manifestação sobre pontos convergentes e as ações que serão empreendidas só ao final do evento. Como antes, a gente sentar amanhã, teremos uma reunião sobre a segurança pública no início da tarde, vai ser um ponto de reunião dos nossos secretários com os governadores, para debatermos a formatação de um pacto do COSUT pela segurança pública e o enfrentamento das organizações criminosas. Graças a intenção, conseguimos alinhar ações, estratégia conjunta, formatação de estrutura, se possível também conjunta, de enfrentamento ao crime organizado, de inteligência para a segurança pública, cooperação na formação e capacitação das nossas forças de segurança, são algumas das linhas, e também debatermos a legislação, porque há uma percepção de dificuldades, de maior efetividade para o enfrentamento das facções criminosas, aos grupos organizados, para o crime organizado, em função de brechas existentes da lei, que são compreensíveis do ponto de vista de garantias de direitos, mas que acabam sendo utilizadas como superfúgios, muitas vezes, por facções criminosas para gerar uma certa impunidade, ou pelo menos a sensação de impunidade da população. Então nós vamos debater esses temas. Operação técnica, agora a partir da formatação do COSUT, inclusive compras comuns na área da segurança pública, acaminhamento de estruturas e ferramentas tecnológicas entre os nossos estados, para que a gente possa ter melhor compartilhamento de dados e informações, toda uma estratégia especialmente focando o enfrentamento ao crime organizado nas facções criminosas. Governadores, secretários e equipes técnicas se reuniram e apresentaram propostas para se trabalhar outras pastas conjuntamente, com foco especial em meio ambiente, economia e segurança pública. Olha, eu faço uma avaliação muito positiva dessa reunião. É a segunda vez que nós enfatizamos o tema segurança pública, a primeira vez foi no COSUT em São Paulo. De lá para cá nós avançamos muito com algumas propostas, inclusive de alterações legislativas. E agora aqui no Rio Grande do Sul, COSUT Rio Grande do Sul, a participação efetiva dos governadores nos dão a garantia que essas situações que estão sendo tratadas aqui terão alguns avanços. Então são alterações legislativas, alterações de operações integradas entre as secretarias, aquisições compartilhadas. Enfim, são vários temas que foram debatidos, os quais serão encaminhados e tenho certeza que isso vai ajudar muito a segurança pública, em especial no nosso estado do Paraná. É uma construção que vem acontecendo já nos últimos meses e agora aqui com propostas práticas. Sim, e o COSUT aqui no Rio Grande do Sul, realmente ele, para a segurança pública, ele vai trazer muitos benefícios. Então eu agradeço ao governo, ao governador do Rio Grande do Sul, ao secretário de Segurança por essa oportunidade. Teve uma renda muito produtiva porque o GTM Ambiente já vai trabalhando há mais tempo sobre vários temas, vários índices que nós estamos aqui discutindo para decidir nesse momento aqui no COSUT, aqui no Rio Grande do Sul. Um grande movimento que nós tivemos aqui é trabalhar um plano de ação climática. E o estado do Paraná já está desenvolvendo o plano de ação climática, nós já fizemos as consultas públicas, estamos em dias finais e pretendemos agora, até o final do primeiro semestre, fazer a entrega de um plano de ação climática para todo o estado do Paraná. Então esse é um grande movimento, todos os estados aqui do Sul e Sudeste estão trabalhando também nesse mesmo sentido. Também estamos criando aí uma integração entre todos os estados para que a gente possa ter um monitoramento de todas as ações que os estados estão fazendo aqui para poder ter esse cuidado aqui de restauração ambiental. No último COSUT, os governadores tiveram o compromisso de fazer a restauração de Mata Atlântica de todos os estados. Então a gente tem uma previsão de plantar 100 milhões de mudas, um valor muito significativo. E vamos agora monitorar onde é que essas mudas estão sendo instaladas, procurando consertar cada vez mais em maciços verdes, que esse é o melhor modelo. Também estabeleceu aqui a ideia de você realmente regulamentar e colocar para a operação o chamado Fundo Mata Atlântica, no mesmo modo que tem o Fundo da Amazônia. A gente quer mudar agora o nosso bioma que tem aqui os estados do Sul e Sudeste, que é o bioma da Mata Atlântica. Vários temas, várias discussões aqui e uma chamada a ação com os governadores de todos os estados para que a gente esteja cada vez mais integrado. E aí E aí